Ação entre amigos para a Fundação do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Vila. Será dia 22 de novembro no CSU de Juquitiba. A partir das 19h30 haverá os seguintes prêmios. Quinto prêmio, uma bicicleta a 18 marchas. Quarto prêmio, um tanquinho. Terceiro prêmio, um tablet. Segundo prêmio, um Xbox 360. E primeiro prêmio, uma TV 40 polegadas. Ponto de vendas, Banca do Carlinhos, Rocha Topografia. Informações, entre em contato com o pessoal do Acadêmicos da Vila. Ação entre amigos para a Fundação do Grêmio Recreativo Escola de Samba Acadêmicos da Vila. Será dia 22 de novembro no CSU de Juquitiba. A partir das 19h30 haverá os seguintes prêmios. Quinto prêmio, uma bicicleta a 18 marchas. Quarto prêmio, um tanquinho. Terceiro prêmio, um tablet. Segundo prêmio, um Xbox 360. E primeiro prêmio, uma TV 40 polegadas. Ponto de vendas, Banca do Carlinhos, Rocha Topografia. Informações, entre em contato com o pessoal do Acadêmicos da Vila. Ação.